Que música você quer? Tem algum aqui no CD? Não, não desse CD, eu canto da Ivete Sangalo Quer dar uma palinha? Quer? Quer? Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber Aonde chegar Sonhando Em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez Perdesse os sonhos Dentro de mim Que vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Vou confessar uma coisa assim Eu fiquei de boca aberta Com a Sheila cantando Obrigada É verdade Não sabia que eu tinha esse talento Canta e canta muito bem Né, compadre Vem acompanhar Vem acompanhar Vem acompanhar Vem acompanhar A Sheila Carvalho A Sheila Carvalho Numa pesquisa feita Pelo exame VIP Deste mês Pelo segundo ano Conceptivo É considerada A mulher Mais sexy Do Brasil Segundo ano A número 1 A número 1 Agora eu quero ver Agora eu quero ver Ela, ela Ela improvisa Que a gente Olha, eu nem sabia Que ela cantava Nem sabia Tô surpreso aqui Depois eu pergunto pra Sheila Bela Será que ela É pegadinha isso né De primeira Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contem pra parede Coisas do meu coração Passei no tempo Caminei nas horas Mas o que faço a paixão É um espelho sem razão Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor Que está aqui Amor é love you 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 É tudo aqui no Brasil Como diz o meu amigo Paul São Quem sabe faz ouvir Deixa eu fazer Dona rua, na lua, no mar, na ladeira Dona sua, quero te encontrar de bobeira Dona rua, na lua, no mar, na ladeira Dona sua, quero te encontrar de bobeira Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem, se eu te encontrar Se eu cair, vou querer Vou sair, vou passear Tudo pode acontecer E meu bem, se eu te encontrar Se eu cair, vou querer Vem cá, bacana, sigo que você me ama Meu coração não se engana Não dá para de passar Vambora, nossa, que é legal, tá bom a festa Não deixe nada em festa Deixa o nosso amor rolar Dona rua! Dona rua! Dona rua, quero te encontrar, se forneira Dona rua, na rua, no mar, na ladeira Dona rua, quero te encontrar, se forneira Caio, 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 caio O seu amor é canibal No meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal No meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Quer andar de carro velho, amor Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor É lenha Quer andar de carro velho, amor Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor É lenha O compadre, eu acho que estava falando no ouvido dela aqui Dá uma vinha pra cá Uma vinha, uma vinha pra cá Pega água, pega água Depois de ela melo, viu? Olha, já soube que você Já sabemos que você era uma excelente dançarina Já sabemos que ela faz curso pra ser uma boa atriz Eu já a vi e é uma boa atriz Agora, uma boa cantora Tentei espírula é difícil, hein? Tiro 99 no karaokê Tentei espírula Maestro Como é que é a questão? Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer O caso do acaso Bem marcado em cartas de tarot Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Todos os destinos que surpreendem e nos preparou Meu amor, nosso amor está vestido nas estrelas Estava 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 vestido nas estrelas Eu tô fazendo aula de curso, curso de voz, e pretendo melhorar, se Deus quiser. Já surgiram vários boatos, a gente fica até chateada, porque eu tô começando, né, a gente começa a carreira tropeçando, a gente não nasceu sabendo. Então já ouvi boatos de que eu tô péssima como cantora, que eu não vou seguir em frente. Mas pra essa pessoa que falou mal, poxa, eu tô começando, então dá uma força, né? Se sou morrendo de hoje, é um aluno do acaso, bem marcado em casa de tarô. Oh, oh, meu amor, esse amor de casa fora sobre a mesa, é assim. Um aluno do destino que surpreende. Você que conhece, aliás, eu não sei que você conhece tanto dela, impressionante. Eu sou o líder do grupo, eu sei tudo do rapaziada aqui, no geral. Essa aqui é a gravadora do, 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 é? A gravadora? Já teve gravadora de vocês já? É, é ao vivo, gravou? Já tá gravado? Já tá gravado, é? É, não precisa nem me... Agora eu tenho uma nova talenta, um novo talento meu vai ser Sheila Mello. Sheila Mello vai cantar! Ela vai, ela vai cantar, ela vai cantar o hino do time dela que perdeu o meu ontem. É até vergonha, assim, não, eu não tenho igual a cumpadre. Não, é até vergonha cantar do meu hino. Na verdade, ela tá ensaiando, ela tá ensaiando, vai cantar com a gente no show brevemente. Agora ela canta o hino do time dela que perdeu o meu time hoje, 5 a 1. Cante aí, cante aí. Tricolor Paulista. Vai, vai. Canta Tricolor Paulista com Sheila Mello, vai lá. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu é forte e sobredor, e o Tricolor, a vitória. Tricolor Paulista, amado clube bem amado, as suas glórias vem do passado. O Tricolor Paulista, amado clube bem amado, as suas glórias vem do passado. O presente tá mal. Vai ter troco. Entendeu? Meu time, 5 a 1. 5 a 1, mas vai ter troco. Maravilhoso. E fala nisso, eu mando um abraço, pessoal. Deu crise da cunha, nós pedimos o seu ótimo, maravilhoso. Um beijo, moçada. E qual é o teu time? Eu sou Vitória. Vitória. São Paulo perdeu por Vitória. Caramba. São paulinos que nem você, né, menininha? São paulinos. Mais uma aqui. Paul, Paul. Mais uma. Essa música é boa. Dá licença. Dá licença. A número 6. Número 6. Dá licença do novo CD do Tchan. Vai lá, vai. Acompanhe o nosso pão. Bota a mãozinha lá em cima, bota a mãozinha lá em cima, bota a mãozinha lá em cima e joga pro lado e pro outro, pra ficar legal. Maravilha, Domingão. Legal. Abra o seu coração, faz esse povo dançar, agora chegou o sorriso. O que é o meu cumpadre? O que é o meu cumpadre? O show vem, vem e continua. Cheguei, Brasil! O meu cumpadre, dá licença a chegar. Eu vim aqui pra ver o povo dançar. O meu cumpadre, dá to chegando, tem vinho. Continuando, bonitinho, gostosinho, pra nadar. Essa morena é só. Essa dorinha já me fez tirar. O meu neleito do meu drover, já que é. Que se fala em forma, quebra na porta do pé. É a droga e se vai em forma, que se fala em forma, quebra na porta do pé. Oh, criatura, segura, segura. É quebra, 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 quebrante eu quero ver. Rebola, vai, rebola, fina vestidinha. Eu vou seguindo pra da minha quebradinha. Oh, minha criatura, folha na média. É quebra, 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 quebra. Rebola, vai, rebola, fina vestidinha. Eu tô pegando o cavaquinho, é quebradinha No Brasil, no mundo, no mundo, no vamo jogadores Gente, não buca maquinha, eu vejo um fogote Gente, não buca maquinha, eu vou beijar você O cabaquinho mexe com você Então pode que dói, ó Olha o negócio O meu cumpade tá difícil de chegar Eu vim aqui pra ver o povo balançar Ô meu cumpade, você é grande O reí dele é quebra Essa cor onzinha já me fez virar Beleza, tu me가는, essa careca Chegou de bola na ponta do pé Sobe, beleza, brulva, ah einmal хорошemente falo Club de bola Um tanco criatura, segura, segura Quebra, queruta, quebra, Umei, eu quero ver É bola, vai bola, isso é Wesley Tudo segura pra dar minha quebradinha Criatura linda demais Rebola, rebola na mesidinha Eu tô chegando pra dar minha quebradinha Criatura linda Vem jaca, vem cheirinha